Não tem aquele ditado que quando a gente fala, fala, fala e as pessoas não entendem e perguntam Tem que desenhar? Quase isso o que eu fiz Olha só, eu trabalhando ontem fazendo a live Eu parei, eu até comentei na live sobre as corridas do Polpa que estavam aparecendo Eu tirei um print das corridas e falei Cara, isso é inacreditável O valor dessas corridas que estão aparecendo aqui Olha só, eu vou mostrar para você essa viagem aqui Olha qual o valor dela A pessoa está saindo do Valkyrie para São Gonçalo Não vamos reparar a quilometragem para buscar o passageiro Mas sim a quilometragem já com o passageiro dentro do carro Que é de 50,5 km Para levar o passageiro para São Gonçalo Sem contar que São Gonçalo é um lugar muito perigoso Muitos motoristas estão perdendo suas vidas lá Olha o valor da viagem 47 reais e 50 centavos Agora você quer ver qual seria o valor real no Pop? Olha só o valor real no Pop 86 reais e 40 centavos Cara, isso é louco! Como é que o motorista de aplicativo faz uma viagem dessa por 47 reais e 50 centavos? É muito louco, mano! Uma diferença de 38 reais e 90 centavos! Cara, olha a diferença! Quase paga a viagem do passageiro que é 47 reais! Poxa, uma diferença de 38 reais e 90 centavos! É muito grande! É uma loucura! Agora eu não consigo entender como motoristas fazem esse tipo de viagem Achando que está ganhando dinheiro Ele pode até estar com um volume grande Mas com um gasto muito maior Imagina ainda Isso era de noite Imagina Vindo de lá para cá de São Gonçalo Ainda batendo lata Sem contar o risco tremendo Que ele iria correr lá Mas não só tem essa não Tem uma outra Vou te mostrar também Essa daqui Que é do Hospital das Clínicas em Jacarepaguá Para Coelho da Rocha Que está dando 35 reais e 50 centavos Esse, os dois no Poupa Agora a gente vai ver qual o valor real no POP Olha aí No POP, 53 reais Olha a diferença! 53 reais para 35,50 Vamos ver qual é a diferença? A diferença é essa daqui Quer ver? Vou mostrar para você Olha a diferença A diferença que está dando É de 17,50 reais Menor um pouco do que a Que a gente viu para São Gonçalo Mas mesmo assim 17,50 de diferença Poxa gente Bota aí Aquela diferença de 38,90 reais Para 17,50 Daí no valor de 38,40 50,50 56 reais Que o motorista deixa de ganhar 56 reais Você motorista que faz 99 POP E que faz promo também Cara Você está perdendo muito dinheiro Você que está achando que está ganhando dinheiro Meu camarada Abre esse teu cabeção parceiro Você está perdendo dinheiro Ah! Desculpa Se você chegou agora no canal E não me conhece Prazer Eu sou o Denis do Uber O canal Que fala a verdade Que mostra a realidade Pra você motorista Se você ainda Não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você não perder Nada Nada E nada Também fazemos lives Daqui a pouco Eu estou indo para a rua Vou fazer mais uma live Faço live de noite Faço live de madrugada Faço live durante o dia Quer conhecer o Rio de Janeiro? Segue a gente Que você vai conhecer Todo o Rio de Janeiro Beleza? Então galera Poxa Você que faz poupa Cara Você que faz promo Está perdendo dinheiro Meu querido Poxa Eu quero mostrar para você Que não compensa Fazer esse tipo de viagem Parceiro Não compensa Sabe por que você não sabe? Porque você não assiste aqui o canal Porque se você assistisse o canal Se você fosse inscrito no canal Se você tivesse assinado o sininho Você sabia disso tudo Porque a gente está aqui Falando Não é de hoje Que fazer promo Que fazer poupa Não compensa Então Para com isso Desabilita Ah, outra coisa também O compartilha Compartilha Não funciona Desabilita tudo A 99p Ela está louca Onde? Numa pandemia Dessa Fazer compartilha Aumentar mais ainda O contágio A gente tinha que todo mundo Processar a 99p Por causa dela Está fazendo com que Aumente cada vez mais A pandemia É isso mesmo Com esse Compartilha Porque A Uber A Uber Desabilitou Eu nem sei mais qual era o nome Era poupa Virou juntos Uber juntos Ela desabilitou Não funciona Agora a pop Compartilha Está de sacanagem De 99 Para com isso Meu querido Poxa Toma vergonha na cara Galera O que que eu peço a você Compartilha Muito Esse vídeo Para ver se chega na cabeça Desses camaradas Que fazem 99p Que fazem Uber promo Vê Que não compensa Não compensa É muito louco Para fazer o que? Enquanto eles não entenderam Eu desenhei Não desenhei Está bem desenhadinho É isso aí galera Eu vou ficar por aqui Não vou me alongar mais Se você puder Se inscreva no canal Ativa o sininho Se você não me segue No Twitter É ArrobaDenisDPF Se você não me segue No Instagram Me segue lá É DenisDoUber Também tem no TikTok DenisDoUber E no Facebook DenisDePauloFerreira Eu quis padronizar tudo Mas não consegui Porque O Twitter Já era De muito tempo O Facebook Também Então não deu para padronizar tudo Não quis fazer uma página Mas é isso aí galera Fica com Deus Deus abençoe Cada um de vocês Vocês tenham Uma excelente Dia De trabalho Valeu Um abraço Deus abençoe vocês Um abraço Um abraço Tchau Um abraço Um abraço